Criciúma atingiu uma marca importante na imunização contra a Covid-19. São mais de 90% dos adultos que já receberam a primeira dose da vacina. Agora é a repórter Carol Carvalho que vai nos trazer mais detalhes destes números dos vacinados. Mais de 90% dos criciumenses já foram vacinados com a primeira dose da Covid-19. E pelo menos 40% da população adulta acima de 18 anos de idade já recebeu o esquema completo com duas doses ou com a dose única. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde e pelo secretário Acelio Casagrande nas últimas horas. E mostram também que o avanço da vacinação na cidade tem diminuído o número de casos ativos e o número de internações. Para a gente fazer um comparativo com os dados mais recentes que foram divulgados ontem, dia 16 de agosto, com dados de um mês exatamente atrás, a gente percebe isso na prática. A gente percebe essa mudança. Para se ter uma ideia, com os dados de ontem, a gente já teve até o momento mais de 192 mil doses aplicadas em Criciúma, sendo 131 mil com a primeira dose e pelo menos 61.600 pessoas já receberam dose 2 ou então a dose única. Com isso, atualmente, a gente tem 112 casos ativos em Criciúma e 27 internações por causa da Covid-19. Há um mês atrás, esse número era bem diferente. A gente tinha 566 casos ativos e 117 internações. Na época, há 30 dias, seriam 99 mil pessoas recebendo a primeira dose e 41 mil pessoas moradoras de Criciúma com o esquema completo. Esses dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde e mostram o quanto o avanço da vacinação tem diminuído o número de casos ativos e também de internações. Hoje, Criciúma está vacinando toda a população acima de 22 anos de idade. Para receber a dose, o morador pode ir em qualquer uma das unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, levar um documento com foto comprovante de residência e, claro, antes precisa estar cadastrado no portal minhavacina.criciúma.sc.gov.br. Além disso, todas as pessoas que já completaram o prazo para a segunda dose também podem se dirigir às unidades de saúde. As vacinas já estão disponíveis para aplicação também. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Já estou com as duas doses aplicadas.